Fala galera, beleza? Hoje finalmente vamos voltar com os vídeos e vamos falar de REST Depois de muito tempo, vamos voltar com os vídeos do canal E hoje nós vamos falar de APIs Integrações entre sistemas Consumo de informação via web service Vamos montar uma API REST e consumi-la pelo Postman Isso mesmo, esse fonte nós vamos fazer em PRW Mais para frente nós vamos fazer o fonte em TLPP Eu vou aqui já colocar as bibliotecas de padrão Proteus.ch, totos.ch E a biblioteca RESTful do REST Para o REST funcionar Primeira coisa que nós temos que fazer é declarar, claro, REST WS RESTful Qual vai ser o nome da nossa classe, do nosso endpoint, do nosso REST? Eu vou colocar WS GET SA1 E vou colocar também uma description E aqui eu vou escrever brevemente GET SA1 O próximo passo, nós vamos declarar aqui o nosso método Então eu vou digitar WS METHOD Ele vai ser do tipo GET E também vai ter uma descrição Que eu vou colocar aqui GET SA1 também Aqui eu vou colocar o WS SYNTAX E vou colocar entre aspas Apenas uma barra Depois de tudo isso Eu vou colocar AND RESTful E salvar Aqui faltou um R E muito bem E aqui é E 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 Feito isso E é WS RESTful Feito isso Já estamos prontos Para criar o método Que será chamado aqui Pelo WS RESTful Criado agora Vamos criar o nosso método Será WS METHOD Também do tipo GET Claro WS SERVICE Será o nosso serviço E eu vou colocar o nome Da nossa classe Estanciada ali em cima E aqui eu vou colocar um RETURN Pronto O que nós vamos fazer? Primeira coisa aqui Eu vou declarar já de Bate pronto Uma variável Local Escrita O JSON E Ela vai receber A seguinte instrução JSON Object Abre e fecha parênteses Dois pontos New Abre e fecha parênteses O que que isso quer dizer? Que esta variável Será instanciada No formato JSON Ela será um objeto JSON Logo abaixo Eu vou criar Uma variável Chamada O JSON A busca Pelos 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 dados Da tabela Será via DB-SIC Então a primeira coisa Que eu vou fazer é DB Select Área Eu vou abrir a minha área Qual área que eu vou abrir? A área que eu vou pesquisar A tabela SA1 Aqui eu vou Apontar para a tabela SA1 E dizer DB Set Order 1 Ou seja Posicione Aliás Organize Ordene Os meus dados Segundo o primeiro índice Agora sim Eu vou posicionar No registro Também na tabela SA1 Vou digitar DB Go Top Abre e fecha parênteses Então Abre-se a tabela SA1 Ordena-se pelo primeiro índice O primeiro índice Dessa tabela É este aqui Filial Código e loja E Posiciono No primeiro Registro Da tabela Feito isso Vamos começar a Desenhar a extração De dados Eu não vou fazer um DB-SIC Na verdade Eu vou trazer Todos os dados Da minha tabela Tendo em vista Que eu tenho poucos Dados na tabela Então já vou Fazer um laço While E trazer todos Os dados De uma vez Vamos escrever While Vou chamar A tabela SA1 E vou dizer O seguinte Exclamação E OF Abre e fecha Parênteses Ou seja Na tabela SA1 Enquanto Enquanto A exclamação É uma negativa EOF End Of File Enquanto Não for Enquanto Não for Fim De arquivo Faça E aqui E aqui Eu vou Colocar End Do Eu vou Seguir Agora Para Criação Do JSON Que será Retornado Lá no Postman Então eu Vou fazer o Seguinte Lembra Que nós Criamos O JSON Auxiliar Eu vou Atribuir A ele Esta propriedade Também Ah mas Por que Dentro do Laço Quando eu Terminar O laço Vocês vão Saber Vocês vão Sacar Ali O porquê Que eu Recrio Esse objeto Toda hora Primeira coisa Que eu vou Trazer Aqui É o Código Do cliente Então vai ser O JSON Auxiliar Código Recebe SA1 Ponteira SA1 Maiúsculo SA1 Ponteira A1 Underline Código Eu vou Aqui no Control D Vou duplicar Essa linha Duas vezes Vou trazer A loja Vou colocar Aqui loja E vou Trazer Também Aqui em cima Antes do Laço While Eu vou Pegar O nosso JSON Principal E vou Atribuir Vou Colocar Um Atributo Nele O Atributo Clientes E vou Atribuir A este Cliente Abre E fecha Chaves Ou seja Eu estou Dizendo Que esse Atributo Clientes Do JSON É um Array E eu Vou Colocar Informações Dentro Deixe Array Aqui Dentro Do Laço Para Acrescentar Conteúdo Dentro De Array É o AADD E a Segunda É a Informação O que Eu vou Passar Dentro Desse Array O JSON Então Então Eu vou Colocar O JSON Auxiliar Feito Isso Eu vou Chamar A Seguinte Função Free OBJ Free OBJ Que eu Vou Limpar Esse Array Auxiliar Para A próxima Rodada Então Eu Estancio O Objeto Aqui Jogo As Informações Da Minha Tabela Dentro Do Objeto E Jogo Ele Para Dentro Do Array Do JSON Principal Aí Eu Limpo Esse JSON Auxiliar Para A próxima Rodada Antes De Iniciar A Próxima Rodada E Para Iniciar A Próxima Rodada Nós Vamos Estanciar SA1 E Vamos Escrever O Seguinte DB Skip Para Ele Pular Para O Próximo Registro Da Tabela Então Iniciei O While Criei O Objeto Joguei As Informações Da Tabela Dentro Das Propriedades Definidas Para O Objeto Joguei Este Objeto Dentro Do Objeto Principal Que Virou Um Array Ali Na Propriedade Clientes Limpei O Objeto Auxiliar E Pulei Para O Próximo Registro Feito Tudo Isso Eu Vou Retornar Ao Postma A Minha O Meu JSON Principal Vou Colocar Aqui O Self Self São As Propriedades Aqui Herdadas Do Web Service Assim Que A Gente Cria Web Service O Self Fica Ali As Propriedades Herdadas Do WS E Eu Vou Através Dele Colocar O Set Response E Vai Ser O O JSON Vou Salvar Aqui Eu Já Estou Conectado Na Minha Base Local E Vou Apertar Control F9 E Vai Dar Start Compile Fonte Compilado Eu Vou Abrir Aqui O Postma E Através Do Postma Nós Vamos Consumir Essa API Enquanto Meu Postman Abria Eu Aproveitei E Iniciei Aqui O Meu O Meu REST Meu Servidor REST Do Proteus Tá Aqui Ele Iniciado Rodando A Porta Tudo Bonitinho Aqui Eu Tenho Algumas Informações E Tenho Aqui Uma Local Onde Eu Vou Consumir O Meu O Meu Endpoint Desculpa Vou Consumir O Endpoint Eu Vou Clicar Aqui Nos Três Pontinhos Add Request Vou Colocar Aqui O Nome WS Get SA1 Vou Colocar A Minha A Minha URL Será Local Hosh 2.888 Do Meu REST Barra REST Barra WS Get SA1 E Vamos Ver Se Vai Funcionar Clique Em Send E Vamos Aguardar Ele Consumir A Requisição Muito Bem Funcionou Já Trouxe Aqui Eu Vou Transformar Em JSON E Ele Trouxe Aqui O Meu Clientes Que Como Eu Disse Era Um Array Que O Atributo Clientes Vai Trazer Dentro Dele Várias Informações Se Eu Tivesse 15 20 50 100 Clientes Traria Aqui 100 Unidades Dessa Daqui Cada Abre 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 Chave Fecha Chave É Um Cliente Com Código Loja E O Nome Galera Por Hoje É Isso Está Pronto A Nossa Primeira Requisição REST Utilizando Ainda O Método Tradicional Do WS REST FULL Espero Que Tenha Gostado Se Você Gostou Curta Compartilhe Com Seus Amigos Distribua Conhecimento Valeu Galera Até A Próxima Próxima Próxima